Na Ucrânia, por lei, o Estado está obrigado a fornecer os medicamentos necessários à sobrevivência de pacientes com certos tipos de doenças. No entanto, por causa da corrupção, os concursos para a compra de medicamentos lançados pelo Ministério da Saúde eram muitas vezes ganhos por empresas privadas que inflacionavam os preços. Como resultado, a Ucrânia sofreu muito com a falta de medicamentos. Para acabar com os esquemas, em 2015 o governo confiou a organizações internacionais como o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a responsabilidade de comprar e distribuir estes fármacos essenciais para a sobrevivência de doentes com tuberculose, hepatite ou HIV. O diretor local do PNUD recorda a situação que encontrou na Ucrânia. Quando chegamos, o ministro disse-me que existiam leis que obrigavam à compra dos medicamentos a uma determinada empresa, independentemente do custo. O envolvimento de organizações como o PNUD permitiu à Ucrânia escapar à velha forma de fazer as coisas e acredito que não era uma forma correta de fazer as coisas. As pessoas não estavam a ter acesso aos medicamentos. Alguns medicamentos que temos neste armazém estão disponíveis na Ucrânia pela primeira vez em dois ou três anos. Apesar de algumas dificuldades, a chegada das organizações internacionais já apresentou resultados bastante positivos. Só o PNUD afirma já ter poupado 4 milhões de dólares ao Estado. Antes, quando as compras estavam a cargo do Ministério da Saúde, apenas 45% dos pacientes conseguia receber os medicamentos fundamentais à sobrevivência. Hoje, mais de 90% tem acesso aos medicamentos que necessita. Por exemplo, a falta de vacinas para a tuberculose provocou um aumento dos casos em crianças e muitas dificuldades para tratar os pacientes, como explica o chefe do Hospital de Tuberculosos de Kiev. É extremamente difícil tratar os pacientes sem medicamentos. A evolução do seu estado clínico é imprevisível e pode conduzir mesmo à morte. Durante anos, a Organização Pacientes da Ucrânia fez campanha com outros grupos para exigir que os medicamentos estejam acessíveis a todos. Agora, com as compras a processarem-se de forma mais transparente, a relação custo-benefício dos medicamentos melhorou substancialmente e está-se a poupar muito dinheiro, como explica a diretora da organização. As poupanças são enormes. Se compararmos os preços a que o Ministério da Saúde comprava os medicamentos com os conseguidos pelas organizações internacionais, vemos que poupámos, no total, 34 milhões de dólares com esta reforma. As organizações não-governamentais defendem que o projeto deve continuar e avançam com a ideia de criar uma agência independente para a compra de medicamentos na Ucrânia.